Cliente é sorteada ao vivo em loja de Minas e recebe uma VTNC de presente. Andréia Assis. Andréia, você pode vir aqui na loja receber a bolsa, tá? Parabéns. Obrigada, viu, gente? Nossa, Andréia Assis, né? Vai tomar um burro que é essa. Ah, que chata. Aquela tecida. Tem jeito. Nossa, Andréia Assis, né? Vai tomar um burro que é essa. Ah, que chata. Aquela tecida. Tem jeito.